Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, eu tive um problema aqui, né, pessoal do YouTube, nós estamos gravando para esse celular do Juan, viu, celularzinho mesmo, que a câmera saiu sozinha, tá bom, a câmera lá, por isso, vou gravar com eles aqui. Vou gravar assim, o Mobizen, é o Mobizen, gente, teve um problema, o Mobizen não estava sendo sozinho, tá, estava sendo sozinho, então, muita coisa nisso, gente, esse aí é o Mobizen, tá, o Mobizen, viu, gente, do YouTube, esse aí, tá, pessoas, deixa eu ver o meu negócio, hoje é o reforço palio, tá, Bem-vindos, feliz ano novo, né, o Tia Fábio deu a vocês, porque a câmera saiu sozinha e não deu, deve ter ficado em algum, acho que teve se esquecido de botar para carregar o celular, né, então tá, pessoas me acompanham aqui, viu, não conversam, viu, por favor, Porque não tem nada de dinheiro aqui para estar colaborando, tá, então não conversam, fique em silêncio, para não ter rumo. Gente, esse aqui, eu tinha escrito vídeo no quadro, né, esse aqui é triângulo do cateto, né, triângulo, mas os pessoais também estão colaborando, né, esse aqui é um triângulo, viu, Gente, não é para jogos, não, isso é só para câmera mesmo, é, para gravar vídeos normais, esse aqui tem o mesmo triângulo, né, que forma, né, os parajonais, né, esse triângulo aí, né, tem várias opções também, tipo assim, para gravar, né, Pessoas, esse aqui é o triângulo, né, tem um cateto, né, esse aqui é um cateto, triângulo, tem principalmente esse grau aqui, né, esse grau aqui que pertence, né, Um triângulo custa 300 questões de interação, tá, tá ouvindo? Sim. Sush, por favor! Então, é, para reduzir, tem essas coisas, 18 minutos de sorvete, tá, deixa eu falar para vocês, triângulo para jornal, Quanto, que tem dinheiro lá para mim, se é 18 minutos? Triângulo. Então, vou passar uma folha para vocês, vocês vão responder. Toda a geometria, são 10 perguntas, vocês terminam numa boa, viu? Não precisa correr, viu? Não precisa. Que é muito fácil fazer essas provas, assim, se você precisar de correr, né, você não precisa de correr, não, você tem que fazer com tranquilidade. Aqui, ó. Aqui. Ó, filhado! Cheguei. Tá passando aqui? Ó, tudo isso aqui? Júlia, eu vou passando aqui, vamos fazer a tarefa. Acabou? Três minutos. Então tá. Babou. Pode levar com o gravador, né, devagarzinho. Eu vou gravar devagarzinho. Tá passando aqui. Vai passando vocês aí. Vira. Vai passando aí. Copia aqui comigo, viu? Copia o cabeçalho. Agora esse silêncio vai colaborar. Vai ter lanche hoje? Não, vai ter não. O lanche serve só nos clássicos. Não, vai ter 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 não Se tira os outros aplicativos lá, no celular, tem que tirar, se não enche o cartão de um número. Copia isso aqui, é o cabeçalho, agora, em silêncio, agora, tá aqui pra aprender, tem por causa de conversa não. Copia o cabeçalho, copia o aqui. Copia o cabeçalho, então, essa folha aí, pra vocês fazerem, tá? Fazer o mínimo que vocês puderem, tá bom? Por causa de vocês, agora, resolver a continha dos catetos, o triângulo, né, que eu já estudei já. O triângulo, escuta! Então, vocês vão fazer o triângulo, o caso nacional, né, o triângulo que é bem editado, né, tem várias opções do triângulo mesmo e o mesmo contratado de hoje, tá? Vocês vão responder, silêncio, sem conversa, viu? Aí, qualquer coisa, Juan, você grava um vídeo com o buf e o outro sair, com o buf aí, no celular, tá? E vocês, fim de silêncio, não interrompem. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Sim. Eu vou solar pra encher, pra ficar com a bateria. O Luan, o Gustavo, a distribuição sozinho, a câmera, nem sei não, né? Silêncio! Aí, pra fazer o melhor de coisa, sim, que eu vou soltar, o Zinho. Façam aí. Agora, começa o que eu já fazei, vou olhar. E aí, sobrou um lugar aqui, porque aqui, sobrou um lugar. Isso. Oh, desculpa. Qual o motivo que vocês, vocês não entenderem? Não é possível que ele tá aqui? Façam aí. Oito. 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 Amém. 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 Copia aí. Não sei quantos minutos vão parar não. Deu quantas horas. Agora! Dez minutos já. Pode fazer tranquilamente. Não precisa ter pressa. Amém. 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 Não sei, não sei, não. Amém. Amém. Vamos lá. Veja o que vai sair, filhado! Saque! Não tem opção disso! Gente, ó... A três, você precisa... Escuta aqui, tá? Não vai ficar. Gente, a três aqui, você anda lá, viu? Anula a cinco aí. Tá na cinco. Então, pula, pula, pula. Pula aqui, ó. Pula aqui. Pula assim. Mate, pula assim. Eu já fiz. Pula, mate. Não é nem mate, mate, fez assim. Nossa. Tá certinho, parabéns. Agora faça um silencinho. Anula o cinco que vai ser anulado, viu? Não precisa nem fazer. Concorda com o seu vídeo. Mas não precisa fazer nada assim, viu? Anula ela. Não precisa parar o vídeo, viu, gente? Porque é longo. Ativou os vídeos longos. Não precisa parar o vídeo. Vai continuar, viu? Não precisa parar 15 minutos, tá? Porque continua. Porque ativou os vídeos longos. Pelo computador. Você já ativou pelo computador? Não, pelo tablet, né? Ah, pelo navegador. Se fosse pelo computador. Nem o computador a gente tem, meu filho. Nem o computador a gente tem. É. Nem o computador já foi vendido lá. Passou um programa em Noloares. Pessoal, tudo isso é internet lá. Mas já vendeu tudo lá pro povo lá. Tava essa internet. Passou no Noloares um dia. E aí minha mãe vendeu lá pro Noloares. Ferreira. Balanço geral. Tá só os notebooks. Tá. Cíntia. Atriz. Qual o motivo do stress? E aí? E aí? Vamos lá. Silêncio, tá? Por favor. Gente, aqui, assim, quem fez? O mate, né? Te corrigi. Daí. Agora, silêncio! Aqui, silêncio! Silêncio, tá? Silêncio, tá? Silêncio, tá? Silêncio, tá? Silêncio, tá? Silêncio, tá? Obrigado. 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 7 e 1, mate. Parabéns. Valeu. Não precisava dar um desígio assim, não. Ó, um minuto pra aprender. Um minuto fazendo a tarefa. Pra fazer a tarefa, tem que fazer tudo direitinho. Pra que você conversa, não. Gente, acho que eu vou estar no último horário. Vamos falar assim. Vamos falar assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei! É 19 minutos. Não, não. Não, eu vou acabar mais... Tem que ter ferrado demais. Passou rápido. Não é assim, não. Deixa demais. Gente, não se preocupa, tá? Pode, faz à vontade. Sem pressa! Que o bicho não vai acabar, tá? Não, eu vou acabar voando. Vamos lá. Se Jornal tá aí. Mas vamos lá. Pode ir, vem Terminou, Ramon? Vem cá Ramon, isso aqui tá errado Não pode fazer isso Rassura não Ô, Ramon Faz rassura não Tem que ter atalho, Ramon Fez errado aqui, ó Fazer certinho Vê se aprende Não é conversa não Gente, você precisa fazer uma prova Segundo essa conversa Não tem que ter atalho Não tem que ter atalho Gente 24 minutos Pode recolher, viu? Pode passando aí, que terminou Vou deixar você mais à vontade Passa, hein, silêncio Vai Recolha aí, vai Tá bom, ajuda Deixa errado Já fez errado, então deixa errado Ó, silêncio, que vai recolher E deixa eu tapo te cagando, viu, Juan? Terminei, não Oh, 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 oh Antes de machar ré, né, menino? Passa aí Tocan? Oh! Galera, acabou o vídeo, velho Muito obrigado por assistir esse vídeo Avaliar mais, deixa o like favorito E se inscreve no canal do Otisópolis, canal da família Gente, obrigado por assistir vocês Muito obrigado, viu? Deus ilumine com tanto carinho Falou Muito obrigado por assistir esse vídeo por aqui Avaliar mais Abraço pra vocês, viu? Boa noite Bom dia pra vocês E uma boa tarde Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL